A coleta foi realizada no Ambulatório de Saúde do Campus de Uvaranas no período da manhã, com o objetivo de incentivar a doação de sangue entre os servidores e acadêmicos da instituição. A ideia é abrir as portas da universidade para cumprir o seu papel social, participando, ajudando na coleta de sangue, ajudando os hospitais da cidade e dando uma oportunidade para que professores, alunos e servidores possam participar dessa coleta aqui no nosso ambiente de trabalho. Acadêmico de zootecnia, o Luiz aproveitou a oportunidade para doar pela primeira vez. Eu tenho aula aqui já no campus, então foi bem mais prático para mim. A meta era coletar cerca de 40 bolsas de sangue, que devem reforçar o estoque do Hemocentro de Ponta Grossa. Acho importante ajudar, porque vai que um dia eu preciso, então acho interessante.